Jesus Jesus Meu caro amigo, vê se toma jeito Para este carro puxo feio de mão Cuidado meu irmão Eu quero apenas só te ajudar Eu sei que eu não mando em sua vida Mas a sua vida em perigo está A droga mata você consciente Cigarro e álcool diz que é curtição Não vai dizer que está sendo inteligente E que tem muita gente nessa embarcação Eu vou dizer uma pura verdade Amigo, pare de se enganar Não vê que essa onda é perigosa E o seu barquinho pode se afundar Cuidado meu irmão Do jeito que vai indo não tem condição Meu caro amigo, vê se toma jeito Para este carro puxo feio de mão Cuidado meu irmão Eu quero apenas só te ajudar Eu sei que eu não mando em sua vida Mas a sua vida em perigo está Jesus te ama e quer o seu bem Ele deseja te levar para o céu Deixa esse mundo de ilusão e vem Crenha em seu nome e seja fiel A vida aqui na terra igual o vento A vida aqui na terra é igual o vento Que vai e vai sem a gente notar Do outro lado é igual o vento Cuidado meu irmão Do jeito que vai indo não tem condição Meu caro amigo, vê se toma jeito Para este carro puxo feio de mão Cuidado meu irmão Cuidado meu irmão Cuidado meu irmão Do jeito que vai indo não tem condição Meu caro amigo, vê se toma jeito Para este carro puxo feio de mão Cuidado meu irmão Eu quero apenas só te ajudar Eu sei que eu não mando em sua vida Mas a sua vida em perigo está Eu sei que eu não mando em sua vida Mas a sua vida em perigo está Eu sei que eu não mando em sua vida Mas a sua vida em perigo está